Fala galerinha, beleza? Juliana aqui trazendo mais vídeo pro canal. Galera, dessa vez vocês estão me trazendo aqui pro canal. Mais um vídeo aqui de apresentação de modos, galera. E hoje eu vou apresentar aqui um mapa, um pack que eu fiz. É um pack não brasileiro. Tipo, tem alguns modos aqui que eu uso e tal, mas o pack é mais, tipo, mapa, não é brasileiro. Então eu resolvi fazer ele aqui pra vocês, que eu curto muito esse mapa, eu joguei bastante nele. Então eu espero que vocês gostem também do meu pack aqui. Primeiro a gente tem esse 8430 aqui com a 1111 aqui, né? João de 1111, ó. Aí tem esse... esse class aqui, que tá até com o capô aberto. Deixa eu fechar aqui. Ah, e ele tem bastante opção mesmo, galera. E é muito perfeito esse extrator. Ó. Mano, eu curti muito esse extrator, velho. Você pode apostar com qualquer série do canal aí, eu vou colocar o extrator aqui. Esse class aqui, deixa eu ver o número dele ali. Então... 850x. Axis, não sei lá. Aí tem o BT-210 aqui, né? Pra... Pra mais um serviço aí, se precisar. Tipo, gradear essas coisas. Eu não coloquei grade essas coisas. Mas coloquei aquela plantadeira ali. Também tem as plataformas de milho. Daí se você precisar puxar a carretinha com... Com a plataforma, leva com o trator. Porque esse mapa aqui, as estradas dele é bem... Bem estreita mesmo. Aí temos aqui essa Laverda aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A ML... Oito... Oitocentos. Aí tem a... Terra Tracker. Terra Tracker. E a Normal, que pneu balão. Plataforma acho que mudou um pouco dessas duas. Mas... Tá no pack, então. Vocês vão ver. Aí tem a plataforma da New Holland. É a New Holland aqui em si. Que é a CX 8090. É 8090. Temos o calcareador aqui que eu curti muito. Eu achei ele... É... Achei ele faz pouco tempo ali num site que eu tava procurando. É bem filé mesmo o calcareador. Deixa eu ver se funciona pista as coisas. Tá, tem freio, só tá. Aí eu trouxe esse caminhão aqui. E essa caçamba aqui... Acho que não é brasileira, lógico. É mais... Pra aqueles lá dos Estados Unidos. Eu acho que usa essa... Essa caçamba aí, ó. Bem legal também. Ah, galera. E como eu não coloquei bazuca... Ah, tem esse... Esse... NL 790. Tem essa plantadeira grande aí. Eu não sei se ela vai ficar no pack. Tô indeciso ainda. Porque ela é muito grande. E as roças daqui não é tão grande. Assim... É... Aí tem as carretinhas aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que ele ali veio no mapa. As plataformas que eu falei aí. Colheideira lá. As carretinhas das plataformas aí, galera. Também. E... Então eu queria mostrar o mapa pra vocês. E deixa eu pegar esse... Esse outro aqui. Vou pegar esse daqui mesmo. Ah, desculpa, galera. Se o áudio do jogo estiver alto. Mas eu acho que não. Porque hoje eu tô usando o headset. Eu consegui arrumar meu headset. Desculpa, galera. Se estiver cheando aí, mano. Meu, por favor. Eu vou... Eu vou... Eu vou tá trazendo... Eita, pô. Eu vou tá comprando outro headset aí mais pra frente. Não sei quando, hein. Não sei. Aí eu não sei. Só o volantinho desse trator que é pesado pra caralho. Então, galera. É... Como eu dizia pra vocês. Eu pretendo trazer uma... Deixa eu clicar X aqui. A frente do trator tá muito leve. Acho que eu vou ter que comprar um pedra. Ah, não. Agora... Filma. Ah, não. Mas ainda assim que tá fazendo espuca. Mas o que ele tá pegando essa roda da frente ali? Ah, hum. Deixa eu pegar essa porra aqui mesmo. Já vou enfisar com esse trator ali. Vou pegar o Walter aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Pegar esse daqui, ó. Deixa a plantadeira aí. Bora. Esse trator aqui é um trator que eu curto muito também. Ele, tipo... Bem realista. Né? Já vem sujo. Já... Eita. Ah, galera. E como eu disse pra vocês. Eu pretendo trazer uma série aqui pra vocês. Viu a... A balança funciona ali também. Tudo certinho. Pretendo trazer uma... Não sei se uma série ou só alguns vídeos. Eu não usei ainda. Mas... Pode ter certeza que eu vou estar trazendo vídeos nesse mapa aqui. Eu curti muito. Eu ia fazer essa apresentação de mods aqui junto com o Ricardo. Mas... Como ele não tava online hoje. E... Não tinha nenhum... Nenhum amigo online aí. Com o pack já. Tipo... Eu sei que tem o Bruno aí. Que grava comigo. Falando nesse abraço aí, Bruno. O... Diego Peixe aí também. Que grava comigo. Mas... Fazer o que, né? Eu não passei pra eles ainda e... Eita. Por enquanto é só eu que tô com o pack aqui. Eu nem o pei ele ainda, galera. Depois desse vídeo eu vou colocar o pá. Porque... Porque é o seguinte, galera. Eu tô upando... Eu tô... Upando. Eu tô baixando o GTA V pelo Steam lá. Aí... O... Download da internet. Porque tipo... O Steam... Aí ela baixa muito rápido. Por exemplo, 64GB. Que é o GTA. Acho que é 64, 63. Baixou... Tá baixando... Já terminou de baixar isso. Que eu... Não faz nenhum dia que eu coloquei. Acho que era 17 horas só pra baixar. E minha internet não é lá aquelas coisas. Então eu achei... Eu... Percebi que a Steam pega bastante... Tipo... Toma conta quase da internet. Porque pra gente upar a vida dessas coisas mesmo. Eu ia upar um vídeo hoje. Hoje eu tô gravando esse vídeo na terça. E eu não sei quando esse vídeo sai. Acho que esse vídeo só vai ser na semana que vem. Eu acho, galera. Mas eu vou tentar trazer ele nessa semana. Que é a primeira semana de novembro, né. Hoje é dia 3. Então, né. Daí como eu tava falando pra vocês. Eu coloquei pra upar um vídeo. Eu falei... Ah... Vamos começar a ser a semana bem. Já vamos começar postando 2, 3 vídeos. Aí eu já tenho... Eu tenho o conteúdo já aqui gravado. Mas... O que acontece... Eu tava... Eu coloquei baixar o jogo. E como já tava mais, tipo... Na metade do jogo. Eu resolvi não... Ó, galera. Eu nem tô rilando no... 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 No teclado, ó. Olha, ele tá descendo sozinho. Olha que legal, mano. Curti demais. Ah, tem o mod realista aqui também, tá, galera. Porque pra funcionar aquele... O Klesla usa o mod realista. Então, galera. Como eu disse pra vocês aí, né. É... Eu tô baixando GTA 5. Então, por esse motivo. Que não saiu vídeo nem na segunda e nem na terça. Mas quarta-feira, com certeza, já vai ter... Já vai sair vídeo. E com certeza, semana que vem... Ou semana que vem... Não é tão... Tão certeza, assim. Mas... Eita, o tracer tá tolando aqui. Mas... É... Deixa eu ver quando. Semana que vem... Eu acho que ainda não. Porque aí eu vou ter que... Mexer em algumas coisas ainda. É, vamos por assim, tipo... Dia 15. A partir do dia 16. Vou tá trazendo vídeos aí de Farm... De Farm Simulator 15. Com os gráficos no Ultra. É... Deixa eu ver. É esse daqui também, com certeza, né. Se eu vou tá trazendo. E... Vou tá trazendo GTA 5. The Witcher 2. Deixa eu ver qual mais. Tomb Raider. É... Far Cry 2. Que eu comprei. Eurotruque vai tá voltando com tudo daí, galera. Bastante conteúdo novo no canal. Eita, pô. Mais uma toleirão aqui. Então, galera. Eu vou... Esse daí vai tá saindo muitos vídeos aí, né. Pra vocês. Que... Daí semana que vem eu já não tenho mais nada, entendeu. Eu já fiz as provas que eu tinha. Da escola, essas coisas. Então eu tô mais liberado pra me fazer. Mas semana passada. E semana retrasada. Eu tava com muita prova. Muito conteúdo da escola. E eu não tinha como parar isso. Parar de fazer essas tarefas pra gravar, entendeu. Porque vocês sabem do jeito que é, então. Mas... Agora acabou as provas, galera. Agora é só trazer vídeo pro canal aí. Trazer vídeo não, né. É só gravar conteúdo bom aí pro canal pra vocês. É... Já deixem aí nos comentários se vocês estão gostando do conteúdo aí do canal. É... Eita, eu até que eu tô louco. Se vocês estão curtindo o conteúdo do canal aí. Eu tô falando pra vocês aqui. Não é com tanta certeza assim. Porque talvez minha placa não... Minha placa não chega semana que vem. Mas se chegar com certeza semana que vem. Algum vídeo com os gráficos bons vai sair. Algum jogo novo. Sei lá. Eu vou tentar trazer pra vocês. E já falando que... Que o conteúdo vai ser melhor. Mas... O que eu queria dizer pra vocês também. GTA V, galera. Eu não sei se eu vou conseguir gravar. A minha placa, ela vai... Ela roda de boa. A placa que eu comprei. Mas... O meu processador, ele é um dual core. Então ele só tem dois núcleos. E... Aí complica. Porque dele o... Ele vai... Ele vai segurar muito a potência. Da placa de vídeo. Ele não vai ter force. Entendeu? O processador não vai deixar o... O jogo fluir. Tão bem. Era pro jogo rodar tipo no médio alto ali. No alto. Normal. No médio alto. Sei lá. Mas... Com... Esse processador eu vou ter que gravar. Tudo no médio. Sei lá. Ou... Tipo... Por exemplo. Qualidade de grama. Essas coisas. Que... Quem de vocês joga GTA V aí. Sabe? As configurações que tem lá. E... Não. Mas num vídeo de GTA V que eu explico isso aí. Eu só... Só tô falando pra vocês aqui. Que o processador. E essas coisas. Não vai tá ajudando em alguns jogos. Mas a placa... Eita. Deixa eu desligar esse trator aqui. Mas a placa de vídeo já vai ajudar bastante. Por exemplo. No farm aqui mesmo. E no... Em outros jogos aí. Eu tava preocupado com a memória do meu computador. Que ela é só 4 GB. Mas... Que eu tava preocupado porque eu não sabia quantos... Gigas que era. Mas ele é 4 GB. Então... Não tá... Não tá tão de boa assim. Mas... Não tá tão ruim também. Deixa eu já comprar uma... Bom galera. Se vocês decidem aí. Eu vou deixar a critério de vocês. Decidirem se... Eu faço vídeo aqui já nesse mapa. Usando esse... O money aí. Ou se vocês querem que eu faça usando essas máquinas aqui. Que eu tô usando aqui. Usando esse mapa. Só que eu tiro o money. Tipo. Fico só com 20 mil. Que nem a gente começa. Vocês que sabem. Ou usando só uma colhedeira. O... Passador de calcário. A plantadeira. O caminhão aqui. Essas duas colhedeiras não. Sei lá. Ou fica só com essa aqui. Vocês que sabem galera. É... Deixa aí nos comentários aí. A opinião de vocês é bem importante mesmo. E... Então galera. Queria explicar pra vocês isso. Sobre... Queria mostrar pra vocês o pack aí. Espero que vocês tenham gostado desse pack aí. E também sobre o conteúdo novo que vai estar sendo no canal aí. É... A partir do meio desse mês. Eu tinha falado pra vocês que ia começar nesse mês. Mas como eu fui pedir... Eu fui lá comprar a placa. E não tinha pronta entrega. Eles vão fazer o pedido e tal. Daí vai demorar. Mas com certeza semana que vem... Com certeza não né. Talvez semana que vem já vai estar sendo vídeo em alta qualidade aí pra vocês. Porque... Por quê? O que eu tô falando por quê? É... Tipo... Pra... Porque o canal já faz... Já tá na tempinha aí rodando esses... Só esse pouco de jogo aqui. Ainda travando pra caramba. E... Então eu pretendo já trazer esse... Esse... Essa... Placa de vídeo aí com conteúdo novo. Com mais vídeos por semana. Vou tentar... Eu vou tentar trazer bem mais vídeos por semana. Não sei ainda porque vai depender muito do... Do... Do meu... Dos tempos que eu... Do horário que eu vou ter pra gravar né. Mas... Eu acho que vai ser de boa. E... Então é isso galera. Vou jogar um pouquinho de calcário aqui. Só pra vocês verem como funciona. Que nem eu testei esse mod aqui. Mas... Vamos ver aqui como funciona. Aqui. Tá. Era pra tá passando qualquer uma essa rosta aqui. Mas eu acho que essa rosa já tá... Passada já. Vamos ver aqui nessa volta aqui. A outra rosta. Ah mas essas rosa aqui já de baixo. Aqui já são tudo. Acho que qualquer... Ah não. Ele não. Não tá rosa. Ele não. Vou passar aqui. Só pra nós ver o tamanho que ele passa aqui. É. Passa aqui bastante ou não? Droga até aqui. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do pack aí. Se gostou do mapa. Qualquer coisa. Deixe seu like aí. Eu vou tá colocando o mapa dentro do pack. É... Se me... Vieram me pedir mod separado aí galera. Eu não sei se eu vou passar porque... É complicado. Cada um vem pedir um mod aí. Mas... Talvez eu dou uma forcinha aí. Se você falar... Oh Juliano. Passa aquele mod lá. Por favor. Me liga lá no Skype. Eu mando... Eu upo ele pra você. Eu procuro num site aí. Mando pra você. Eu vou tá deixando o nome do meu Skype aqui na descrição. Eu vou tá deixando o Twitter também do canal. Na descrição. E também... É... Tá deixando... Caramba. O que que eu falei? É... E eu vou tá deixando o Twitter aí. Como eu disse né. Então... É isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like. Adicione os favoritos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pra quem ainda não for inscrito. Se inscreve lá no... Lá na fanpage do canal. É... Siga... Siga eu lá no Twitter. Se inscreve na fanpage do canal. Tá certo. Curta a fanpage do canal lá no Facebook. É... Me adicione aí no Skype né. É... Twitter já falei. O meu face acho que tá na descrição também. Então me adicione aí no face também. Pra quem não... Não me tem ainda. Pra gente trocar uma ideia. Vocês falar o que que tá... O que que tá bom. O que que não tá no... No... Canal aí. Pra... Tá me ajudando aí né. Porque... Como vocês sabem aqui. Como vocês sabem. É... Eu não sei se alguns de vocês sabem. Mas o... O... Esses jogos que eu... Que eu trago. Não são... Jogos tipo de... Que tão no auge. Tipo... É mais 15. Mas o Farm Simulator 15. Que tá... No auge. Então... O Farm Simulator 13 é bem difícil. Tem... Tem... Canal que... Faz vídeo. Tem. Mas é pouco. E... Por exemplo. Deixa eu ver algum jogo aqui. Que eu trago comigo. Porque só... Acho que tá saindo mais só... Farming. É... Mas tipo... Vamos por assim... Eurotruque. Eurotruque não tem tanto público assim. Então divulgue aí pros seus amigos aí. Fala... Ó... Dá uma passada lá no canal do... Do... Juliano aí. Vê... Vê o conteúdo lá. É bem legal. Os vídeos. E... Dá uma força aí pro canal galera. Porque... É... Vai tá trazendo... Vou tá trazendo bastante conteúdo aí pra vocês. E... Espero que vocês... Curtam esse vídeo aqui. Curtam os próximos vídeos. Que vai sair mais pra frente. Então... É isso galera. Espero que vocês tenham gostado. E... Isso que eu falei lá atrás né. É... Deixa seu like. Adiciona favoritos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pra quem ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo galera. Falou! Tchau!